Trazendo informações aqui no Itatiai agora, nós vamos juntos até as duas da tarde, o Mardelio está me chamando. Agora um destaque no noticiário nacional, hein? Foi concluída a perícia nos corpos que foram encontrados em um barco no Pará. A investigação segue em Brasília. Mardelio Couto tem os detalhes. Boa tarde, meu amigo. Exatamente, Travassos. Perícia concluída. Boa tarde pra você, pro ouvinte que nos acompanha. Esse trabalho contou com a participação de mais de 30 profissionais à perícia que utilizou o padrão de identificação de vítimas de desastres da Interpol. Os exames nos corpos seguiram a seguinte sequência. Exame radiológico, exame de vestes, pertences, documentos, adereços, exame médico legal com coleta de material para exames de DNA e de isótopos estáveis. Além de exame odonto legal, exame também de necropapiloscópico e estação de verificação de documentos e controle de qualidade. Agora a Polícia Federal afirma que todos esses dados colhidos foram enviados para continuar o processo de identificação em Brasília pelo Instituto Nacional de Criminalística e o Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal com apoio da Interpol e de organismos internacionais. A APF, como a gente já destacou aqui no Itatiaia agora, acredita que a embarcação saiu da Mauritânia, na África, rumo às Ilhas Canárias, na Espanha. Mas por algum motivo ficou à deriva e ventos e correntes do oceano podem ter sido responsáveis por trazer a embarcação até a costa do Pará. O arquipélago espanhol é considerado uma porta de entrada de refugiados ou migrantes que buscam entrar ilegalmente na Europa. Mais detalhes em itatiaia.com.br. Repórter Mardélio Couto. Mardélio, obrigado pela informação.